Olha como a vida é rápida Há menos de umas horas eu tava maravilhosa aqui no snap E agora eu tô assim Pois é Pra quem tá perguntando do pânico, não é hoje que passa É semana que vem Tá às 9h15 e domingo que vem Gente, só pra você Pra falar que agora vocês me aguentem no instagram Porque sim, eu vou ficar postando melhor Porque você é o Yorkshire Não sei Eu escolhi Agora é um coelho Eu não posso ser nada Queria falar que agora vocês vão ter que me aguentar no instagram Porque eu vou ficar postando milhões de fotos da festa Porque eu tô com vontade de voltar já, entendeu? Eu tô entrando numa batch pós-festa Então eu vou descontar a minha batch postando fotos Se vocês aguentam E é isso aí Quem quiser ver as fotos que eu vou estar postando no meu instagram é isso aqui Acho que todo mundo sabe que é o meu instagram é o arroba.tube Aí vocês veem as fotos da festa como foi Gente, hoje a gente veio Olha o que eu vou fazer a tapinha Amor, sou muito mais você, viu? Muito mais você Hoje a gente veio na sessão de atleta do Rio de Janeiro Vou mostrar pra vocês E rapidinho Gente, o livro dele ficou muito lindo Vou mostrar pra vocês Olha o livro como ficou lindo Fica abajada E tem a capa dura Nossa, achei muito bonito Ah, não tá abrindo, senhor Gente, ele Pra vitória Mas sem beijo na bunda Mas sem beijo na bunda